Bom, nós estamos aqui na casa do Bispo Raimundo, pessoas que nós temos grande consideração, dando uma passada aqui, lembra bem, para as nossas canções, a gente está no abençoado evento da Igreja de Cristo, sábado, e o instrumento que eu amo de paixão, que é a harpa paraguaia, e o Bispo Raimundo tem essa habilidade, e hoje é o primeiro ensaio que estão fazendo, e sábado vai ficar melhor lá na Igreja, não é? Mas vamos adorar o Senhor, vamos lá? Amém. É meu coliveira, no ramo quebrado, É o São Gênesis, além do enxertado, é só o livreira, é o meu Jesus, fui bem enxertado, hoje tenho luz, Oliveira, verdadeira, Jesus Cristo, Ele foi enxertado, na cabeça de Deus, moço é o barco, enxertado assim, Cristo é o livreira, não mais me voou, mas Cristo me viria, Ele foi somente, Jesus Cristo, amém. E aí? Galá, low. Amém. Olheia verdadeira, Jesus Cristo é, ele foi enxergado, através da fé, posso eu dar tudo, enxergar assim. Cristo é, olheia, não mais fui eu, mas me escurriu, Cristo é, olheia, nele sou feliz. Nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligados na Oliveira. Olheia verdadeira, Jesus Cristo é, ele foi enxergado, através da fé. Olheia verdadeira, Jesus Cristo é, olheia, não mais fui eu, mas me escurriu. Olheia. Chega!